Obrigado presidente, obrigado aos servidores dessa casa, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, para louvar a Deus e com a minha vida poder servir essa população. Quero deixar um texto sagrado aqui, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 4. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. É nessa segurança que eu me debruço, é nessa segurança que eu me apoio todos os dias quando vou me deitar e quando me levanto. Graças a Ele eu tenho equilíbrio, graças a Ele eu tenho condições de enfrentar todos os desafios que passam e perpassam pela vida da gente. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero fazer aqui menção de alguns assuntos que são importantes, são afetos ao nosso bairro, são relacionados à nossa vida cotidiana, aonde moramos e onde interagimos. Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, falar sobre a coleta de lixo também, que já tem sido matéria, já tem sido alvo de várias informações e também de várias reclamações. Hoje, pelo WhatsApp, recebi muitas informações sobre bairros que não receberam, nem no rodízio, nem no sorteio e nem na escala alternativa. Um deles é o bairro do qual sou morador, que ainda continua com o lixo amontoado nas lixeiras. E aqui fica também um apelo aos moradores daquela região para que acondicionem os seus lixos dentro das suas casas até que a coleta seja definida, porque até agora nós não recebemos uma definição. Dos 55% propostos, eu acho que o Otávio Haas e aquela região não fazem parte desses 55%. Também recebi informações que o lixo é coletado em uma rua e na rua paralela não. Infelizmente, talvez esse não seja o melhor modelo para que a gente exponha uma solução para a coleta de lixo. Aqui fico, também quero colocar o meu apoio, em que pese muitos não concordarem, mas eu sou contra a privatização da Indurbi, eu sou a favor de uma empresa que pode gerar lucro, sim, a partir do lixo que ainda não é considerado riqueza. Mas nós temos riqueza, senão não haveria tanta briga para se pegar a coleta do lixo. Então fica aqui a minha solidariedade aos coletores, aos servidores que, igual a mim, iguais a mim, ou melhor dizendo, também dependem de um trabalho eficaz, de ferramentas precisas para que a gente possa fazer e prestar um bom trabalho. Fica aqui, então, a minha solidariedade. Sou contra a privatização. Não gostaria que ela fosse sucateada como tem sido ao longo dos anos. Então aqui fica a minha solidariedade aos motoristas e aos coletores da Indurbi. Eu gostaria de fazer essa menção, porque não foi somente no meu bairro que eu recebi e fotos, mandaram fotos para mim, do Meridota, Bela Vista, Parque Vista Alegre, Otávio Rás e muitos outros bairros ali apresentando o lixo sobre as lixeiras. Eu, desde sábado, não este sábado, o retrasado, se assim podemos dizer, eu tenho acondicionado o meu lixo, porque desde esse dia não está passando a coleta, lamentavelmente. E como não poderia deixar de falar, eu já vou pedir ao meu amigo, o pastor Edson Miguel, que me inclua nas explicações pessoais, porque eu tenho certeza que só o que eu tenho aqui não vai ser suficiente para eu poder falar em 10 minutos. Mês de julho, entre 17 e 19 de julho, nós, do Otávio Rási, comemoramos o aniversário daquele bairro, cujas primeiras casas foram instaladas em 1983. O bairro desses 39 anos, pelo menos metade desse tempo, nós temos a interação com esse bairro do qual sou morador, onde criei minhas filhas e onde também casei minhas filhas e meus netos nasceram. Lá fiz o meu reduto, lá sim tenho amigos de verdade, lá tenho a minha congregação de fé, onde pudemos realizar, junto com a Associação de Moradores, na ocasião presidida pela senhora Marilene Moço, que foi também assessora nesta casa, que fazia festas para celebrar o aniversário do bairro, que cresceu demais e se envolveu com aquela área, com aquele espaço. E aqui ficam meus parabéns aos moradores mais antigos, aos moradores originais, aos moradores que ainda remanescem desde 1983. Fica aqui o meu parabéns, as minhas orações, o meu esforço, sempre para trazer aquilo que for melhor para os moradores daquele bairro. Então, parabéns, Otávio Razi. Esse ano e o ano passado não tivemos uma festa de aniversário. Até entendo que haja algumas situações que envolvam a pandemia. Mas fica aqui o nosso parabéns, congratulações àqueles que querem, de fato, o bem comum e não o seu próprio bem. Então, que Deus abençoe todas as famílias do bairro Otávio Razi. Também quero aqui fazer menção, já me dirigindo para o encerramento da fala, que fizemos uma visita juntamente com o vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, o locadora. Estivemos no Ministério Público, visitando o promotor Edmilson Comono, sobre a questão do CRMI, que é o CRMI, Centro de Referência de Moléstias e Infectos Contagiosas. Foi uma bandeira de alguns vereadores e, principalmente, do vereador Locadora e minha, porque buscamos, sim, aquilo que precisa ser, de fato, efetivado para que o CRMI preste um serviço espetacular para as 18 cidades do qual ele tem responsabilidade e também dos mais de 40 mil pacientes que passam e são atendidos por este importante órgão da cidade. Levantamos algumas questões, fizemos aqui uma audiência pública e muito nos surpreendeu nesta visita junto ao promotor público, doutor Edmilson Comono, certas informações que foram ventiladas aqui na audiência pública, mas que, infelizmente, eu quero crer, estamos buscando a veracidade dessas informações para depois poder discutir, mas, lamentavelmente, eu acredito que algumas coisas, pastor Edson, presidente, demais vereadores, que foram ditas aqui naquela audiência pública que fizemos no ano passado, não são fatos verdadeiros ou são fatos que não correspondem com a realidade. Nós estaremos buscando essa informação, estaremos buscando esmiuzar esta situação, pois tanto os pacientes quanto os servidores do CRMI, eles querem uma resposta. E quando a gente entrou no assunto, nós nos dispusemos a poder buscar respostas de fato e nós esperamos encontrá-las na Secretaria de Saúde, na faculdade que seria parceira desse projeto, no Estado de São Paulo, onde visitamos a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e visitamos para pedir providências. Infelizmente, até agora, eu sei que não temos uma resposta concreta, mas esperamos sim, nos próximos dias, com mais vereadores. Eu sei que existem mais vereadores que estão envolvidos nesta causa e nós pedimos o apoio, pedimos o socorro para esse importante centro da nossa cidade. Também quero dizer que a questão do furto das grades ou grelhas que estão acontecendo ali no Condomínio Terra Nova, nós fizemos algumas sugestões à Secretaria de Obras, como mudança do material utilizado para a confecção dessas grades e estaremos cobrando também algumas providências com um pouco mais de rapidez. E, por último, fica aqui uma sugestão ao Executivo, deste 75 milhões ou 75 milhões que recebemos, fica aqui uma sugestão para o recape asfáltico de todas as ruas do bairro Otávio Razi e também, quem sabe, quem dera, quiçá, a da Armando Turtelli, só para não dizer que não falei das flores. Deus abençoe.